Oi gente, tudo bem com vocês? Espero de coração que sim, que esteja tudo ótimo. Hoje estou aqui com mais um vídeo para o canal. Convidando aqui quem não for inscrito ainda na gente, vamos se inscrever, vamos deixar aquele like, vamos compartilhar. Então o vídeo de hoje vai ser uma janta gente, bem simples tá? Fazer uma janta bem simples aqui então para a gente. Vai ser, deixa eu ver até o nome da cara. Ah, é pernil suíno, eu vou temperar ele aqui, fazer com arroz então. Feijão eu já tenho também, que sobrou de hoje do almoço né. Espero que vocês gostem do vídeo gente, se embora então para esse vídeo aqui no canal. Aqui está o pernil então gente, eu vou colocar um pouco de colorau, temperar ele com alho. E meia cebola aqui também. E vou colocar o sal e um pouco de vinagre gente. Esse é o tempero que eu vou usar para a carne aqui. Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal. 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 Então, que eu uso o alho no arroz também. A louca dos temperos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Aqui está o arroz então com óleo e temperinho, aqui a carne, vou pôr a água. Vou pôr uma tampinha agora, só não tampo por completo, senão acaba vazando a água, gente, conforme for o andamento aqui, então eu vou mostrando para vocês, tá? Gente, a comida está pronta então, aqui está a carninha, o arrozinho e o feijão aqui, e aqui está a salada de repolho, eu vou arrumar o meu prato e o do Wesley então e já mostro para vocês, tá? Esse é o prato então, gente, que eu já terminei, o Wesley já mexeu no dele, né, já bagunçou tudo que ele mistura, que parece um negócio e está aí, ó, embuchado com fone. E esse foi o vídeo então, gente, espero que vocês tenham gostado, beijo no coração de todo mundo e até o próximo vídeo.